E nós vamos começar aqui a fazer uso de um software que não é tão novo, mas é um software de modelagem 3D que se chama FreeCAD, tá? Então, ele tem os recursos parecidos com os recursos do Inventor, do Solidworks porém ele é mais leve, pra você poder utilizar numa máquina que você não tem aí tanto recurso não é tanto a memória pra poder trabalhar Então, nesse vídeo aqui, nós vamos fazer esta peça, tá? Seria um perfil em L, ele tem um furo numa das faces e tem seis furos aqui em outra face, tá? Então, pra poder fazer o uso desse software, eu vou mostrar aqui como que a gente começa a trabalhar com ele Então, abrindo um novo arquivo Aqui na aba Start, você escolhe Part Design Seleciona um novo esboço Escolhe um plano pra você poder trabalhar Vou escolher aqui o plano XY Aqui nós já temos a nossa área de trabalho, que o software chama de bancada de trabalho, tá? Onde nós temos a origem E o par de eixos que nós vamos trabalhar Então, vamos começar a fazer o desenho usando aqui, ó, o recurso do PoliLinha, tá? Poderia também usar o recurso da linha Mas vou usar o recurso do PoliLinha Aqui que tá, vou habilitar Vou desenhar O perfil parecido que eu tenho ali É um perfil em L, né? Pra poder começar a utilizar os comandos de restrição Então, aqui nós temos a barra dos comandos de restrição da geometria E aqui nós temos a barra dos comandos de desenho 2D, tá? Então, vou fechar esse esboço aqui, ó Selecionando dois pontos Então, ao selecionar esses dois pontos Eu posso clicar aqui em Coincidência Eu fecho o meu primeiro esboço Essa linha, essa linha e essa linha São linhas verticais Essa linha, essa linha e essa linha São linhas horizontais Então, aqui, recurso vertical, recurso horizontal Pra poder delimitar o nosso esboço Então, lá no nosso desenho Nós temos que essa espessura vale 10 Esse comprimento vale 70 Essa altura vale 70 E aqui também eu tenho uma espessura de 10 Então, vou fazer o seguinte Como essa espessura é igual a essa Eu vou usar a restrição de igualdade Então, clico aqui E ele estabelece Que eles são iguais Então, aparece o símbolo de igualdade aqui Pros dois elementos Vou selecionar esta linha Pra poder colocar a dimensão Sobre ela Então, vem aqui, ó O comando de distância horizontal Vou colocar que o valor é 10 Automaticamente ele já atribui o valor pra essa linha também Porque eu coloquei restrição de igualdade Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó Selecionei esta linha Só que é uma linha vertical Então, eu vou fazer a cota de 70 E ele já corrige a outra cota automaticamente Se eu marcar que este cara e este cara são iguais Então, agora eu tenho a igualdade já proposta Pelo desenho Observa que o nosso modelo Ele está solto aqui na tela, né Eu não coloquei a outra restrição que precisa Pra poder deixar fixo No sistema de coordenadas Então, observa que ele está restrito E ele possui dois graus de liberdade O que são esses dois graus de liberdade? Ele tem aqui um deslocamento Nessa direção E um deslocamento nessa direção Pra fazer com que ele não tenha esse deslocamento Eu seleciono esse ponto Seleciono a origem Coloco lá a restrição de coincidência Então, agora o nosso modelo está na cor verde Ele está totalmente restrito Que é o que aparece aqui Na barra de restrição Feito isso Fecho o meu esboço Ele vai aparecer ali na tela Posso modificar a visualização Colocando na perspectiva isométrica E aqui ele vai apontando Igual a árvore que nós temos no Inventor Que temos no Solidworks, né A árvore de projeto Vou fazer uma extrusão Então, aqui nós temos o comando de extrusão Encher um esboço selecionado Clico nesse elemento Vou colocar aqui como uma distância de 80mm Porém, eu vou utilizar o que? Uma simetria de plano Como eu usei uma simetria de plano Ele vai jogar 40mm na parte superior 40mm na parte inferior Fecho o meu 3D E ele já gerou ali o sólido que a gente precisava Para poder fazer os outros elementos Que seriam Este furo De 30mm Com uma distância de 35mm Localizado A 40mm Dessa borda O que eu vou fazer? Eu vou fazer a seleção De uma das faces Por exemplo, vou selecionar essa face Para poder ficar melhor de visualizar Botão direito do mouse Eu troco aqui, ó O estilo de navegação Para Open Inventor E com o botão esquerdo do mouse Eu consigo girar A minha peça Então aqui eu vou selecionar Essa face E vou criar um novo esboço Nessa face Observa que aqui ele já mostra A linha do eixo, né? Que vai ter muita utilidade Para nós Para poder fazer esse desenho Do furo Desse círculo Então, clico aqui Vou desenhar o círculo aqui fora Antes de desenhar Eu tenho que desabilitar A opção de navegação Voltando para a CAD Eu vou rotular no sketch Que eu estava criando Seleciono o círculo Venho Para poder colocar A restrição de diâmetro Então aqui Nosso furo tem 30 milímetros Vou fazer o seguinte Como ele vai estar localizado Exatamente sobre essa linha Eu venho aqui, ó Seleciono o centro Do círculo E vou prendê-lo Através dessa restrição Fixar um ponto Num objeto Seleciono o eixo E clico Nesse elemento Observa que o meu furo O meu círculo Ele está preso ao eixo Que nós atribuímos Como aqui nós temos 80 milímetros Essa distância aqui Já está estabelecida Que é a distância de 40 milímetros Que está proposta no desenho Agora eu preciso posicionar Em relação a essa face Que está aqui Que é exatamente sobre esse eixo Eu vou clicar aqui nesse ponto Clicar no eixo Distância de 35 milímetros Então agora ele está localizado Exatamente na posição Que nós queríamos que ele tivesse Vou fechar o meu esboço Vou retirar o material Vou fazer uma furação Vem aqui, ó Criar um vazio Então Seleciono criar vazio Ao invés de cotagem Eu ponho através de todos Que seria o passante No Inventor e no Solidworks E aceito a modificação Então aqui nós já fizemos A primeira furação Vou selecionar essa outra face Vou criar um novo esboço Para poder fazer aquela furação São seis furos De 10 milímetros Ó São 10 milímetros de diâmetro Aqui está faltando a cota Mas eu tenho seis furos Primeira distância é 25 As outras distâncias são 15 milímetros Então Vou começar a fazer o desenho aqui De um furo Nessa região Um furo Nessa região Então Posso Fazer uma delimitação De distâncias Através do que? Através do comando simetria Então Selecionei os dois pontos Seleciono o eixo Vem aqui Na restrição de simetria Então Quando eu coloco Essa restrição de simetria Ele vai Deslocar ali A mesma quantidade Em cada um dos pontos De forma que eles Também vão ficar alinhados Selecionei Este ponto Este ponto Dimensão vertical 50 milímetros Já estabelecemos aqui A distância Entre eles Vou marcar aqui Este círculo E este círculo São iguais Então A restrição de igualdade Seleciono aqui Para restringir O arco O círculo Colocar ali A dimensão De um círculo Este círculo Vai ter 10 milímetros Então já restringi Este diâmetro Também Agora falta localizá-lo Em relação Ao eixo Então selecionei aqui Selecionei o eixo Distância horizontal 25 milímetros Nós já fizemos aqui A localização Primeiro Desses dois furos Só que na realidade A gente vai precisar Fazer seis furos Então nós vamos usar Um outro comando Para poder fazer isso Então deixa eu só Movimentar esta porta Para cá Vou fechar este esboço Só melhorar aqui A visualização Trazer um pouco mais Para cá Volto aqui Para visualização Estilo CAD Venho aqui Novamente Criar vazio Através de todos Já lhe fez a furação Desses dois elementos Aqui Só que eu preciso Criar mais dois Aqui E olhando lá O desenho A distância Entre o primeiro E o último É de 30 milímetros Então vai ter um espaçamento Entre eles De 15 Então Com isso O que a gente pode fazer A gente pode vir aqui Vou até arrumar melhor Esta barra de ferramentas Trazer ela para cá E vou usar Este comando aqui Padrão linear Então seria o pattern No Solidworks E no Inventor Aquela parte matricial Então clico Vou na última No último esboço Que eu fiz Que foi o esboço Da furação Ele vai perguntar Qual é a distância Aqui Então a distância Entre eles É de 30 Vai ocorrer Três vezes Só que ele está Indo para o lado contrário Então eu vou dar A direção reversa Pode ver que ele já Traz os elementos Para cá Então por exemplo Se você estiver Desenhando E ele aparecer Dessa maneira É só você vir aqui E habilitar a direção reversa Que ele já faz o desenho Automaticamente Se não precisar Ele vai aparecer Quando você fizer a seleção Desse elemento aqui Automaticamente Então com isso A gente dá um Ok aqui E nós criamos O nosso modelo Utilizando aí O FreeCAD Que é uma opção Para quem não tem O Solidworks Ou o Inventor Para poder trabalhar A modelagem de sólidos Se vocês gostaram Deixo o like de vocês Aí no vídeo Os comentários Não esquece De fazer a inscrição No canal E acompanhe Os novos vídeos Que nós vamos fazer Em cima Dessa nova playlist Até o próximo vídeo